Galera, hoje venho trazer uma triste notícia para vocês. Eu perdi meu canal com mais de 67 mil inscritos. Eu postava vídeo todos os dias. Gastava em turno de 4 horas por dia produzindo os vídeos. Fazia isso há mais ou menos uns 5 meses. E acabei perdendo todo o meu trabalho em um instante. Infelizmente esse é o YouTube de hoje. Não sei se vou continuar trazendo vídeos. Estou quase desistindo. Não tenho todos os vídeos que eu postei salvos no meu PC. E falando a verdade, é bem difícil de eu continuar no YouTube. A meta para esse vídeo é de mil likes. Uma meta que eu conseguia bem fácil nos meus vídeos. E se eu não conseguir bater essa meta, provavelmente irei desistir do YouTube. Bom, conto com o apoio de vocês. Não estou aqui para sentirem pena de mim. Mas se gostavam do meu conteúdo e pudesse compartilhar esse vídeo ajudaria bastante. E se você for um youtuber e pudesse postar esse vídeo no seu canal. Deixando o link do meu canal na descrição. Iria ser uma ajuda do caralho. Enfim, era só isso mesmo. Até o próximo vídeo ou até nunca mais.